Certidão é papel que não preciso, não... Parte da ideia dessa capa veio do primeiro disco, onde eu lembro de já ter a ideia de fazer uma marionete pelo primeiro disco. Mas não coube, por vários motivos. Essa ideia ficou na minha cabeça até a parte do segundo disco. O Certidão é a estreia autoral mesmo, de uma carreira de compositores que a gente queria também sedimentar e construir. E eu lembro que o processo de gravação desse disco foi um pouco conturbado também, foi muito rápido, a gente fez tudo, muita coisa, um monte de elementos. Eu acho que acaba refletindo. Tem a ver também com o processo desse disco, essa coisa do artesanal. Então, na capa, você tem aqui o Malandro bem no centro de um palco. Esse palco foi montado de verdade, uma maquete real. Claro, depois foi tudo montado no Photoshop, a gente fotografou cada elemento separadamente, as sombrinhas foram todas feitas separadamente. a marionete do Malandro bem no centro do palco, como se estivesse se apresentando. Nós somos esse grupo, temos essa proposta musical. A ideia original era ter a marionete de cada um dos cinco integrantes da banda. Lembro de ficar bastante chateado na época, assim, de não ter rolado. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Mas hoje eu estou graças a Deus que não rolou. Porque é a história mais limpa, né? Se você pegar a história no encarte e tal, onde o Malandro vai transitando pelos ambientes de rio antigo. Eu fui mesmo andando pela Lapa fotografando Santa Tereza e tudo, fotografando as casas e tal. Chegava em casa, escolhia as fotos, manipulava cada uma dessas fotos com as cores, que eu queria no final, entregava para os pintores e para os ilustradores. Eles me devolviam isso, cada uma dessas imagens. Eu manipulava elas todas de novo. Não pego de leve como poeta. As artes caminham, mais ou menos, junto com o que acontece dentro do estúdio na música, mesmo que não tenha comunicação direta entre eles. Então, esse é um disco que você dá para ver que ele é cheio de elemento, ele é um disco mais vivo e tal. Muito colorido, cheio de textura, cheio de volume, cheio de energia, assim. Acho que você pega isso e tenta traduzir esses elementos que estão no ar visualmente. Mas essa é a interpretação do artista, né? Acho que, de repente, pode ter uma outra pessoa que fosse ouvir esse mesmo disco e interpretar isso de uma forma completamente diferente. Elegeu-se que um disco, que a carreira de um artista é rotulada, é pautada por recortes de 8 a 15 canções dentro de um período de tempo. Então, a capa é a cara do recorte. Ela não precisa traduzir literalmente o que está na música, mas é a impressão primeira desse recorte. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simb obstacle. Simbologia. Não entendi.